Olá pessoal, meu nome é Nadine, o meu banco de dados que eu vou falar é o MGRAST, certo? Esse aqui que a gente está vendo aqui em cima, não, aqui no meu papel, e ele é um banco de dados que demonstra a filogenia e faz uma análise funcional de metagenomas ou sequência de DNA. Ele é considerado um dos maiores repositórios de metagenoma que você tem atualmente. A tradução do nome dele é Metagenomic, não a tradução, mas essas siglas, elas significam Metagenomic Rapid Annotation Using Subsystem Technology. Ele é um banco de dados primário, ou seja, você faz o upload da sua sequência no site. Ele é um servidor criado pelo Laboratório Nacional de Argonne, na Universidade de Chicago, e é esse mesmo laboratório que o mantém até o dia de hoje. Ele foi criado em 2018 e a última atualização desse banco de dados foi em 2016, com sua versão mais estável, que consiste na versão 4.0.3. A interface dele é bem simples, eu não achei ela tão rebuscada, você bate direto o olho nessa página. Nesse botão aqui você pode fazer o upload da sua sequência de nucleotídeo ou de proteína também, não é só de sequência de DNA, mas você também pode fazer o upload de proteínas. Você também pode baixar essas sequência de proteínas, você também pode baixar essas sequências e também fazer uma análise da sequência que você está pesquisando. No meu caso eu vou fazer sobre a beta-3 tubulina, porque é a minha proteína que eu analiso no meu projeto de IC. E aqui a gente já vai direto para outros, não servidores, esqueci a palavra, mas outros links de pessoas que fizeram o upload desse tipo de proteína. Então aqui nós temos diversas classificações, a tabelagem, a gente tem a data de criação, de quem foi o estudo, o nome do metagenoma, a sequência, o tipo de sequência, O bi, eu sei que eu infelizmente não sei o que significa, mas a gente pode saber de onde que foi feito o upload e o local, qual a cidade. Se a gente clicar aqui, nós somos redirecionados para a pessoa, para a pessoa não, mas para a página, a gente consegue ver a localização. A localização de onde foi feito o upload da proteína, nesse caso da beta-3 tubulina. Aqui é o nome do artigo, a gente tem uma visão geral de quem fez, qual foi o artigo, quais foram os atores, de onde que foi feito o estudo dessa proteína. E assim, vai ser um review um tanto quanto rápido, porque é uma coisa muito nova para mim e eu não sei muito bem quais são os critérios para avaliar se esse banco de dados é bom ou não. Mas, do meu ponto de vista, de uma pessoa que é muito, extremamente leiga nesse assunto de bioinformática, eu não, eu, assim, eu me sinto bem perdida, sabe? Justamente porque eu não sei exatamente como trabalhar com esse tipo de site, mas por que que eu digo isso? Ele é um site primário, mas eu fui ver os vídeos anteriores, dos semestres anteriores, e eu fui conversar com um amigo meu, Felipe Nunes, que ele fez sobre o Word Database, que tem a mesma pegada, né? Ele faz também uma análise filogenética do gene. Eles fazem comparações genéticas de um gene. E ele é um banco de dados secundário. E eu achei ele muito mais organizado e bem mais intuitivo do que esse em si. Eu não achei esse aqui tão, tão simples. Apesar da interface dele ser bem simples, de uma forma geral, eu achei ele pouco intuitivo se comparado com outros. Nesse caso, o Orto Database, né? Que foi o que eu estudei rapidinho para ver como é que é, mais ou menos, como que funcionava o negócio. Mas é isso. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham entendido o meu review e as informações que eu passei sobre esse banco de dados. Bello o E aí E aí Obrigado.